Em diplomacia não há inimigos para sempre, mas há protagonistas que pouco fazem para disfarçar o que os divide. Angela Merkel recebeu o primeiro-ministro da Hungria pela primeira vez desde o início da crise dos refugiados em 2015. A chanceler aproveitou para sublinhar as diferenças. É provavelmente isso que nos separa. A humanidade é a alma da Europa e se queremos proteger esta alma, se a Europa põe os valores que atiram para o mundo, então não pode ignorar os que precisam e os que sofrem. Victor Orbán voltou a insistir na tecla securitária como solução. A humanidade, diz, mostra-se acabando com os incentivos aos refugiados. Consideramos que é injusto sermos frequentemente acusados de falta de solidariedade com a Alemanha. Quer dizer-vos que temos 8 mil guardas ao longo da fronteira, 24 horas por dia. Protege uma fronteira que poderia deixar migrantes entrar na Alemanha. Se guardas húngaros armados não protegessem a fronteira com a Sérvia e a Groásia, viriam 4 mil a 5 mil migrantes por dia para a Alemanha. Estamos a proteger. Isto é solidariedade. Muito boa solidariedade. Merkel e Orbán longe sequer de acordarem discordar. A visita a Berlim teve um sabor a vitória para o primeiro-ministro húngaro depois de ter convencido a União Europeia a endurecer a política de imigração contra todos os opositores, principalmente contra a chanceler alemã.